Opa! E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje eu trago para vocês, I211 Micro. Sim, mas de longa, vamos ao que interessa, ao desempenho. Depois da tradução, pessoal, há uma alteração no tamanho, tá? Então, 700 MB, tá? Consumo de memória, processos, varia de 45 a 47, agora está 47, tá? Espaço em disco, tá? Espaço em disco, depois de eu ter ligado a memória virtual, porque o tamanho dele, espaço em disco, ocupa 2 GB, mas devido à tradução, aumentou para 3 GB, mas agora está 5 GB, porque eu liguei a memória virtual, tá bom pessoal? Então, trazendo aqui a baila ao tamanho da ISO, está aqui ó, 1 GB, tá? 1,5 GB, tá? 1,5 GB está o tamanho da ISO, tá? A versão, pessoal, a versão é essa aqui ó, vamos clicar aqui em ver. Vamos ver se eu escrevi errado aqui. A versão é 22H2, a BID é 22621, a número de série é 19128 e o Windows é 11 Pro, fechou pessoal? Então, a gente vem aqui no painel de controle, para a gente ver aqui sobre a data da atualização, tá? E temos um software aqui nele instalado, que eu vou explicar para vocês já já. 2906, ou seja, 29 de junho de 2023, atualização do mês passado aqui, recente, tá pessoal? Então, vamos fechar aqui e vamos continuar o nosso vídeo. A gente vai falar sobre a barra de tarefa aqui, clica com o botão direito aqui, propriedade. Aqui você consegue deixar em avançado a barra de tarefa transparente, tá? Então, isso aqui é o menu iniciar, tá? Se dar, que você consegue deixar ele transparente, arrastando para cá, ele já fica desse jeito, tá? Eu vou deixar ele dar aqui, porque eu preciso fazer o tutorial. Aqui você consegue escolher a cor, tá? Se você quiser mudar a cor, você consegue mudar para a rosa. Fica desse jeito aqui, muito cheguei, né? Aquele pique. Você deixa roxo também, você consegue deixar. Você consegue também fazer assim, ó, para ele ficar mais clean, ok? Fica mais clean, assim, ó. Tá vendo como fica lindo, 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 lindo? Para a gente continuar nosso tutorial, eu vou tirar disso aqui e vou colocar no dark mesmo, tá? Porque eu preciso fazer o tutorial, tá certo? Então, fica totalmente dark, desse jeito aqui. Assim também é a barra de tarefa, então, você mexer aqui que ela já muda de cor, tá? Se você quiser deixar ela totalmente dark, você consegue deixar totalmente dark nesse pique aqui, pessoal, tá? Nesse naip aqui, como vocês estão vendo, tá? Fica desse jeito. E é isso, família. Eu não vou entrar muito nesse tema aqui, senão o vídeo vai ficar grande, né? Então, isso aqui, muitos de vocês já sabem mexer. Pasta, é muito fácil também de mexer, para quem não sabe, tá bom? Pasta, x-light, ferramentas, né? Sansa, que você fazer uma pesquisa dentro do seu sistema, tá? Que você está procurando, né? É o próximo atalho, e na arrow tweaker, que é para você fazer uma limpeza a mais, para você fazer uma otimização a mais, tá? Dentro dessa pasta ainda temos como você desligar o Windows Defender, clicando em off. Você desliga o Windows Defender, caso você queira desligar para jogar. E em Windows Print Spoiler, você deixa ligado ou desligado, né? Fica a critério de vocês. E o Windows Update, também a mesma coisa. Então, desligar, sempre é off, né? Off, on, tá? N, o, on, on, né? Que é on, é ligar, tá bom? Na língua inglesa. E aqui, é o inaero tweaker. Se você quiser depenar aí seu sistema, depenar o sistema, deixar ele totalmente limpinho, ou fazer personalizações, você consegue através. E aqui é um tipo de software que eu vou levar aqui, mais ou menos, 50 minutos, né? 40 minutos, explicando para você o que ele faz. Ele desinstala programas do Windows, ele instala, tá? Ele traz para você plano de energia. Você consegue colocar atalho de Bluetooth, entendeu? Você clicando aqui em Bluetooth, você consegue adicionar no menu, tá? Então, se você clicar aqui, ó, vai aparecer Bluetooth, clicando com o botão esquerdo do mouse aqui, ó. Já apareceu o Bluetooth aqui para você, entendeu? Clicar aqui e já fazer o procedimento, tá? E já te leva para o Bluetooth aqui, ó. E aí você já consegue adicionar o dispositivo, tá bom? Então, se o seu aparelho não tem dispositivo, você tem que comprar um dispositivo de Bluetooth, tá? Tem aparelho que vem, tem placa amanhã que vem, tem notebook que vem. Então, você compra um aparelho que nem esse aqui, ó. Esse aqui é um Bluetooth e você consegue usar, tá? E se não funcionar, você tem que atualizar os drives aí, tá? De Bluetooth para poder funcionar, certinho? Falando sobre o drive de Bluetooth, dessa pasta aqui, ó, pessoal. Tem, é... Tem todo esse suporte aqui, para você mudar o nome aqui, change username, tá? Você consegue alterar o nome da conta, você consegue colocar seu nome. Você consegue criar uma senha para ninguém bisbilhotar aí seu PC, se tem alguma coisa aí a esconder. E aí, temos aqui os créditos aqui do editor da ISO, aquele que modificou a ISO, deixou ela mais limpinha, tá? E tem detalhes a da ISO aí, tá? Ela não tem Hyper-V, tá? Então, se você quiser usar a memória virtual, você tem que usar aqueles recursos, né? Do índio, né? Não tem, tá? Então, ele é mais para a máquina bem fraquinha mesmo, tá, pessoal? Se você quiser usar, você tem que escolher outra versão, tá? Então, ele não tem Hyper-V, tá? Não tem recurso, esse recurso aqui não tem. Geralmente, as pessoas não usam, né? Geralmente, há tipos e tipos de pessoas, né? Então, para programadores aqui, não tem, né? Essa parte de recurso aqui, né? Mas tem um VirtualBox que eu... Eu tenho um Windows assim que ele não tem isso, né? Eu uso o VirtualBox de boa, tá? Então, eu consigo fazer tudo. Então, aqui, pessoal, é a mesma coisa, ligar e desligar a impressora. Se você quiser ligar por aqui, não sei por que está aqui, não entendo. Não sei por que, qual foi o sentido. Se a questão é um atalho, você pode deixar na área de trabalho. Esse botão aqui, para você mudar o plano de energia, tá? Está em alto desempenho, tá? Se você usa notebook e estiver ligado na tomada, você coloca em alto desempenho. Se você coloca em alto desempenho com notebook, fora da tomada, ele vai descarregar rapidão, tá? Então, aqui você consegue alterar aqui o plano de energia, fazer as configurações pessoais de vocês, né? Alguma configuração que você saiba aí, né? Aqui te leva para a pasta de novo. Aqui é um programa que... Eu fiz uma pesquisa sobre ele, nunca usei esse software. Depois eu vou tentar usar ele. Ele é para atualizar... Vi pessoas falando que ele é para atualizar drives e ele é também para... Para antivírus. Ele também é um antivírus, tá? Então, temos aqui a pasta de all paper. Se você quiser escolher aqui um papel de parede, tá? Papel de parede. Aqui é um resistor tweaker. Quer dizer, o que é isso aqui? Limpar registro, tá? Então, tá aqui, né? Limpar registro, layout. Você clicar on. Aí vai limpar alguma coisa aqui, pessoal. Layoutes. Layoutes. Eu tenho que dar uma estudada sobre isso aqui, hein? Aqui, ó. Isso aqui vai limpar alguma coisa, família, tá bom? Tweaker. Tudo que é tweaks é limpeza, tá? Então, tá limpar inglês, limpar registro, tá? Então, editor de registro. Aqui é navegador, tá? É Google Chrome. Google Chrome, né? Google Chrome e Firefox, tá? Aqui, a memória virtual que eu liguei. Você vê que ele aumentou de 3 gigas, né? Ele era 2 gigas. O sistema ocupava 2 gigas. Traduzir para o português. Ele mudou para 3. Cliquei aqui em memória virtual e aumentou para 5. Porque a memória virtual está consumindo 2 gigas, né? Do armazenamento interno, tá? Então, a partir do momento que você vem aqui e clica, ele já vai consumir, tá? Para dar mais desempenho o sistema. Da memória virtual, né? Aqui é para você ligar o Xbox, né? Se você joga Roblox ou alguma coisa a mais. Aqui você consegue ligar o Xbox, tá? Você consegue... Você clica aqui, ó. On, tá? E aí você clica no On. Você edita aqui. Clica em mesclar. Ele vai e faz ali o... Como é que fala? Libera o Xbox para você usar aí, né? Você... Só você... Aqui, ó. Já tem um ícone aqui que eu tirei da pasta. Esse ícone fica lá na pasta. E deixei aqui na área de trabalho, tá? Agora vamos para o tema, pessoal. Beleza? Falei muito. O tema é... Esses daqui, tá? Você pode observar que tem o tema white, né? Branco, né? Então, você vê por que ainda está assim, né? Por causa do programinha aqui, ó. Você clica aqui em propriedade. Aí você vem aqui em avançado. Tá? E tira isso, tá? Que ele vai voltar ao normal, tá? Então, você tirar de cores aqui. Ele vai voltar ao normal. Vou até tirar esse negócio aqui. Desmarca aqui, ó. Tá? Então, já sumiu, tá vendo? Já voltou ao normal. Você tem que desmarcar ali, tá? Aí já vai sair a cor, vai entrar a cor do tema, tá? Já entra a cor do tema normal. Então, já fica o tema dark, se for dark. Tá? O dark. Desse forma, dessa naipe, né? Mais transparente. Tá? Tem esse aqui. E tem a versão aqui do Windows 11. Tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado por vocês que assistiram até agora. Compartilha com seus amigos. Se você gostou, deixa o like. Tá bom, pessoal?